Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Cara, tem 170 roletas para rodar, eu acho que é 170. Essas eu não rodei desde o lançamento do jogo, eu não mexi com elas. Mas deixei acumulando. Vamos lá, vamos rodar 150 roletas aqui. Vamos ver. Objetivo, Trueno, Twin 1000. Quais os carros raros aí, gente? Trueno, Twin 1000, Twin 1000. Olha a Ferrari ali, eu queria ela. Aquela Ferrari ali eu queria, deixa eu ver qual é o próximo. Vai, vai, vai. Ah, Golfão eu quero. Golfo eu quero. Postei um iFold que tu ia ganhar o Trueno. Ó, 250 mil ali. Vamos ver, vamos ver. Roda. Ah, não. Bora, bora. Não quer ganhar mixaria não, pô. Meu Deus. Bora. Essas roletas aqui, desde o lançamento do jogo, eu não rodo elas. Olha a BMzinha ali, eu queria, velho. Na moral, eu deixei acumulando. Essas aqui são as mais fáceis de ganhar, né? Quase que eu pego umas 600 LT. Carro nerfado, infelizmente. Aquele carro ali não tancou. 250 conto, quer não. Oi, Tanatos. Beleza, meu querido? Uh, quase, cara. Vai, vai. Roda, roda. Cadê, cadê? Não. Olha lá, de novo, a braba. É ela que tá vindo, hein? Eu acho que é ela. Vamos ver. 140 roletas aqui, ó. Vai. Ou. Salve. Aquele Camaro Z28 ali embaixo, ó. Tração traseira é bom, viu? Carro bom mesmo. Vamos ver aqui. Vai, vai. Carrinho massa, carrinho massa. Eu tenho esse aqui, eu vou dar de presente. Vai, vai. Roda, roda, roda. De novo? Uai. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Não, não vi nenhum carro massa aqui. Quase que eu pego um Salem. Ih, aquele carro ali não gosta daquele carro, não. RX7. Tem que ver se é a versão que é boa, né? Eu fiz um RX7 daquele classe S1. Ficou ok, né, mano? Ficou top, não. 175, não quero. Vamos ver. Vai, vai. Ah. Tava demorando, né? Vamos, vamos. Cadê ela? Cadê? Olha lá, de novo. Rapaz. Só mel na chupeta. Rapaz, se eu não pegar esse trem aqui, eu vou passar vergonha. Se eu não pegar esse sexto elemento, eu vou passar vergonha. Meu Deus. 150 roletas. Não pegar um carro God aqui é... Cadê? Vai, vai, vai. Não. Bora, bora. Não é possível. Os carros... Ó, esse carro é massa. Eu não cheguei a andar com esse carro, não. Mas ele aqui no... No Horizon 4, esse carro é top. Vamos lá, ó. Falta 128. Rapidão. Ah, não. Ah, não, velho. Um pontinho aqui. Esse aqui eu acho que não é bom, não, é? Tem carro que eu tenho medo de mandar, velho. Os caras ficam bravos comigo. Bora. Pô, uma vez o cara me deu de presente um... Que carreira, velho. Era um Atomic Punk? Não. Que Atomic Punk? Nossa, quase que eu pego um Lexo. Ih. Boa noite. Ah, calma. Bicicleta na Academia Zé. Ah, lógico. Chamou Temosa pra dar uma volta na Pique. Boa. Uh. Ah, não. Ali é o... O Bugatti, né? Não presta, não. Ai, ai. Opa, seja bem-vindo. Tamo junto. Vamos ver aqui. Olha. Vou fazer essa versão aqui, ó. O cara reclamou pro Lorde ali, ó. Que ele deu um carro de presente e o gringo ficou bravo com ele. Te xingou no PV. Vamos lá. Meu Deus. Tem gente que quer me agradecer, tá vendo? É por isso que tem carro que eu pego aqui. Eu não quero dar de presente, não. Esse carro aqui mesmo... Pô, toda hora um ganha esse carro aqui, ó. Interessante, né? E o Ford GT chegou aí. Chegou bom. Nossa, velho. Não pega aquele Pagani. Bora. Vai, vai. Olha lá. Passou de novo a Lamborghini. Vai, não tá dando certo pegar o carro, não. Tem que mandar é uma charrete pra esses caras que não sabem agradecer, Cacaca. Pô, tem uns caras mais agradecidos, hein, véi. Vamos ver aqui. Nós tá rodando a roleta aqui, cara. 150? Ah, não, véi. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, agora eu... Ai, ai, viu? Vou falar pra você. Ô, se eu pegasse esse carrinho verde ali, eu ia ficar bravo, viu, véi? Eu já peguei esse carro toda hora. Toda hora eu ganho aquele carro ali, mano. Não é possível. Ô, esse carro é bom. Esse carro é bom, viu? Olha o Koenigsegg ali, véi. Manda, manda. Vamos lá, vamos lá, né? Ô, véi, passou um Koenigsegg, não vi nem o cheiro. Que carro é esse? Vamos lá. O que é esse ali que tá contando ali? Vamos, vamos. Ah, esse carrinho aqui, meu Deus. Acho que cada jogador deve ter uns 30 desse, né? Bora lá. O pessoal tá revoltado aí, hein? Tinha que ter a opção de mandar pra pessoa específica, né, cara? Ia ser top demais. Mas como o Forza... O Forza deve ter... Mano, os caras vão vender os carros raros. Melhor não fazer isso, não. Vamos lá. Carro normalzinho demais eu vou vender, velho. Ó, esse carrinho aqui é um carrinho bacana pra dar de presente. Ó o Taycan de novo. Quer ver? Eu vou ganhar o Taycan, quer ver? Ah, foi. Ó, quase, quase. Eu sabia. Ó o Taycan de novo. Vou ganhar, vou ganhar, quer ver? Passou. Sem conto. Ô, ô, ô. Essa aí é boa. Essa Mercedes aí, ó. Vamos lá. Eu não sabia que Daytona era raro, não. Hum, duzentos contos. Salve, pessoal do YouTube. Ih... Já deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não... Boa, boa. Bora, bora mais um aí, gente. Eu comi pra caramba. Esse horário eu como pra caramba, velho. Meu Deus do céu. E eu fui no shopping ainda, comi sanduíche. Cheguei em casa aqui, jantei e já tomei outra vitamina. Tô pra morrer aqui, tô derretendo. Ganhei um blusão. Vamos ver mais aqui o que eu ganhei. Só um minuto. Cento e cinquenta mil. Olha lá de novo a bicha. É agora, ó. É agora. Olha lá, olha lá. Ai, ai, velho. Eu não peguei nenhum carro massa, né? Só carro ok. Oi, Mike. Beleza? Ah, não. Toda hora eu ganho isso aqui. E olha, eu vi ali a Valhalla. A somagem Valhalla. Ó, ó, ó. Aê, ó. Aê, ó. Esse eu vou dar de presente, na humildade. Hum, o cara vai gostar desse presente aí, né? Não é por si. Gostei desse boné, hein, da Monster. Gostei. Gostei. Esse eu quero. Bora. Vamos, 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 vamos. Carro normal eu vou vender. Vamos lá. Falta oitenta. Falta oitenta. Esse carrinho aqui é massa, hein? Carrinho massa. Bora, vambora. Apareceu ali uma caminhonete. Quer ver? Hum, dinheiro. Bora. Agora vai, agora vai. Gabriel. Posso dizer que o Twin Mill não anda muito? Rapaz, se o Twin Mill aparecer aqui, fio, é muita cagada, viu? Ah. Mano, eu apertei o botão errado e não deu o carro de presente. Ó, tem muita gente que gosta desse carro aqui. Eu achei ele nerfado. Vamos lá. Falta oitenta e quatro roletas. Isso aqui é um bronco. Todo mundo. Todo mundo tem aquele bronco ali, né? Todo mundo. Vamos ver aqui. Nossa, velho. O 911 ali, pô. Esse aqui também. Aquele ali também todo mundo tem. Aquele ali. Eu não quero dar carro mais ou menos, não. Em galerinha do vídeo. Ai, ai. Vamos lá. Eu não quero vestido, não. Se eu ganhar vestido aqui, eu vou mandar de presente para o seguidor. Aquele carro ali é muito, muito padrão. Vou mandar para o Felipe de presente, pô. Dinheiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tenho 40 milhões e sou muito muquirana. Vamos lá. Gente, está acabando a roleta e eu não vi. Olha. Olha. Não, a gente pegou aquele Valhalla, né? Valhalla é um carro legal que a gente pegou aqui. Vamos. Ai, ai. Deixa eu ver se vai agora. Não. Vamos lá. Mano, quem tem coragem de platinar? É difícil platinar o Horizon? Eu nunca tentei platinar nenhum jogo. Nunca tentei. Aquele carro ali é normal, né? Eu vi que ele era um carro... Ah, não. De novo. Meu Deus, meu Deus. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Vamos ver aqui. Concentração total. Ó, um carro legal para dar de presente. Vamos lá, vamos lá. Quem é, quem é? Nada. Dinheiro. Meu Deus do céu. Aqui eu não vi. Acho que não tem carro raro aqui, não. Tem? Tem, não. Ó, o Nissan GT-R é um presente massa, hein? Olha lá, apareceu de novo a sexta elemento. Ah, não, véi. Realmente, aquele Honda NSX GT tá caríssimo, cara. Eu comprei ele barato. Ó, esse carro é bom. Esse carro aqui é bom classe A, tração traseira, hein? Fácil de andar, vou mandar de presente. Vamos lá. É, um Daytona, um Valhalla, né? Já tá acabando a roleta. Meu Deus. Vai, vai. Não. Eu vi um Aston Martin ali, DB9, eu acho. 300 mil. Ai, ai. Vamos. Vamos, 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 vamos. Esse carro é normal, né? Vamos lá. Você viu? Tinha comprado um NSX GT na minha outra conta por um milhão. Se você ficar snipando lá no leilão, talvez você pegue barato. Porque o Trueno lá no começo tava difícil. Eu tenho um Daytona zero quilômetros. Vamos lá. Venha, venha, venha. Ah, meu Deus do céu. Vai, eu vi um Pagani ali. Mas acho que aquele Pagani ali é, né? É de role. Olha lá, velho. CCGT ali, pô. Menino, dá um carro massa aí, Forza. Esse Mini é bom, né? É um carro bom, tração dianteira. Vamos lá. Ó, eu vi o Corvette de Drift no Horizon 4. Ele era bom. Bora, 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 bora. Quero ver, quero ver agora, 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 agora. Eu não vou ser empolgado, não. Vou ficar normal, porque quando eu tô empolgado, parece que o trem não vem. Bora. Concentração. Vamos, 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 vamos. Vamos ver se eu vou pegar um carro legal. Nada. 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 Falta já tá acabando, já. Já tá acabando. 50 não é nada. Esse lanceiro aqui, eu tenho que fazer a versão dele pra corrida no asfalto. 30 mil. 30 mil. 90 mil. Vai, vai, vai. 49 roleta. Meu Deus, nada. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Amanhã tem evento sazonal, né? Eita, coisa boa. Eu gosto de fazer evento sazonal. 150 mil. 150 mil. Vamos lá. Olha ali, eu vi um carro de São Forza ali. Não é possível, cara. Cadê, pô, o Trueno? Cadê o Trueno? Como tu já tem esse tanto de dinheiro, se nem liga. Mas pra eu, que tu com pouco dinheiro, eu ia preferir mais do que ganhar carro KKK. Eu já tô com muito dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu quero carro. Tesla no Forza. Nem é bom. Elon Musk falou que não queria seus carros em jogos. O dono da Tesla disse que não quer o carro dele em jogos? Já mandou olhar o freio da Bip Mouquinha? Vamos lá. Eu vi um 370Z, né? De drift, mas não. Meu, eu tô começando a contar aqui. Eu não... Tá brabo. De novo? Parece que eu já ganhei esse tênis. Ué, ganhei as coisas repetidas? Gente. Ô, véi. Vai, vai, vai. Vai pela CR2008, né, cara? Carro nerfadaço. Não tá andando nem tração traseira, tá dando conta. Bora, bora. Agora vai, ó. É agora. Uma... Essa Ferrari eu acho a mais ceia de todas. Vamos lá. Ferrari Dino não tem qualidade de presente, não. O cara deve me xingar tudo. Ah... Vamos lá. Ferrari Porsche, não. Aquele lá não parece com Porsche, não. Eu não tô falando. Esse carro aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Você ganha ele toda hora. Vamos, vamos. Aqui é caminhão. Lá eu não mando de presente, não, véi. Senão os caras... Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. É agora. Trueno. Bora. Agora que vai vir o Trueno. Ô, esse boné é massa, viu? Esse boné é massa. Vamos lá, vamos lá. Mano, alguém já testou o Izetta. Esse carro no Fusa Motor Sport é apelão. Só que o Izetta lá no Fusa Motor Sport... Rian, tamo junto. É quase... É só de controle de tração. Mas o carrinho é apelão, véi. Nossa. Vamos lá. Opa, tamo junto. Tai. Vai, vai, vai. Agora sim, ó. O pessoal tá chegando aí. Tá... Ó, o cara tá falando em inglês. Ele não tem que entender nada. Ganhei 250 mil. Quem joga sem assistência tem vantagem. Com quem joga com assistência ligada. Esse carro é bonito. Mas esse carro aqui todo mundo já tem. Vamos lá. Qual é o próximo? Falta 20. Já tá acabando. Já tá acabando. Olha, Nissan. Aquele Nissan ali. Top classe A, hein. Carro muito bom. Vamos ver agora aqui. Vai, vai, vai. Roda, roda. Olha. Depois que eu terminar aqui, nós vamos jogar. Depois que eu terminar aqui, a gente vai jogar. Oi, esse carro é bom, não é? Bora. Bora, eu confio. Seu supletivo não te ensinou o direito a falar o inglês. Italiano e até mesmo o português tá podre. Bora. Vagabro. Ah. Não vou ganhar nada, cara. Pô, acho que é o... Já me deu? KKKKKKKKU? Que? Precisa contar não, muquinha? Eu vou dar um time out com você, cara. Agabro. Vamos ver aqui o próximo aqui. É agora, é agora. Olha o carro do Fuzzer Horizon 1. Vamos. Venha, 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 venha. Muka, quero ver se tu sabe inglês mesmo. Como é dia de pagamento em inglês. Ai. Caçou o que fazer, menino. Pô, não ganhei nada aqui, pô. Eu tô tão ruim que as mina a mim que me vê vira lésbica na hora. Nem gripe eu pego. Bora, continue. Continue, falta 10. Esse papo furado e continua essa roleta. Meu Deus do céu. O cara, pra que que eu quero uma meia? Bora, bora. Falta 10. Falta 10. Meu Deus do céu. Me lasquei. Isso aqui é o zói do pessoal da live. Não tem... Não tem base. 8. Falta 8. Não é possível. Hã? Ó, esse carro é legal. A traseira daquele carro lá parece uma BMW. Beleza, beleza. Carro legal. Sorteia a Datuit pra nós, então, é. Bora. Eu mandei um carro-bomba de presente aí, ó. Salve, Muca. Salve. Rapaz, vocês vão... Vai, brinca com minha paciência, viu? Misera. Bora rodar aqui. Presta atenção aqui, menino. Parece que tem um bicho no... Caraca, ó. Só dinheiro? É, essa roleta aqui eu me lasquei tudo. Olha aí, ó. Duas. Ih, rapaz. Não. F, F, F. F roleta. F, 150 roleta. Pô, pelo amor de Deus, Fosa. Não gostei dessa roleta, não, velho. Não vou rodar stream mais, não. Eu não tenho sorte.